Em relação aos pronunciamentos, o principal ponto é o do presidente Bolsonaro, mas o filho dele já também falou pelas redes sociais. Flávio Bolsonaro se pronunciou especificamente em relação à derrota do pai. Em uma publicação no Twitter, ele agradeceu aos eleitores, você está vendo, eu vou fazer a leitura na íntegra para você acompanhar junto comigo. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas e deu seu suor pelo país e que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação da sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil, Deus no comando. É um movimento de agradecimento já do filho do presidente, que inclusive fez parte da campanha, esteve com ele percorrendo os principais pontos, os principais colégios eleitorais, como aconteceu em Minas Gerais. E esse tipo de ato, esse tipo de publicação pelas redes sociais, através desse ponto, que é uma conversa muito direta com o eleitor e também com os apoiadores do presidente Bolsonaro, é vital, porque há uma comunicação direta. Eles acompanham muito o que vai sendo feito pelos grupos de conversa, pelos aplicativos e também pelas publicações nas redes sociais. Você está vendo, então, essas duas imagens divididas na sua tela. De um lado, nós temos essa movimentação, na verdade, uma falta de movimentação para ser mais preciso, porque os caminhões estão completamente parados, esses manifestantes que mostram o seu descontentamento com o resultado das urnas, mas automaticamente vão bloqueando pontos importantes, não só em São Paulo, que é a rodovia Régis Bittencourt, que a gente mostra nesse instante para você, mas também acompanhamos esse movimento desde a noite de ontem em outros estados. A princípio, no começo do dia, tínhamos levantamento de 13, nesse momento já são 14.